Música 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 O que é o que é o que é? Então, vamos lá. Atene é fratapu que faze-se-kau da de toa e fuan-fola, kamata-angau e lotu e pom-pom-kwengi. Fatapu que faze-se-kau-pule, vai-se-kau-sea. Atene é fratapu que faze-se-kau-kutu-apê. 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 HwagTheGena aqui é fratapu que faze-se-kau-kutu-apanías e quem nestaública ou-kutu-apê. Atene é fratapu que faze-se-kau-kutu-apê. Atene é fratapu que faze-se-kau-kutu-apê. A gente vai me afanar, eu estou com ela. A gente vai me afanar, eu vou me afanar, eu vou me afanar, eu vou me afanar. A gente vai me afanar no canal, eu vou me afinar no site. A gente vai me afanar no site. E a gente vai me afanar, na América. A gente vai me afanar no site. A gente vai me afanar no site particular. A gente vai me afanar nós. E, assim, olha a tua fé. Eu vou te fazer o seu amor. Eu vou te fazer o seu amor. Eu vou te fazer o seu amor. Eu vou te fazer o teu uma fome. O que é isso? E aí, esse filho, que tá ouvindo. Que tá gata, hein, que a migrê-tinha. Que fazia final, né, já não fazia tudo a final. Que ela ri, moala, final. Ok, 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 ok. E aí, assim, ok, 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 ok. E aí, como esas senhoras nos vai ver o quê? E aí, as senhoras nos Microsoft, ele não pode falar. Eu sou como se me apaixonar, eu fiz ele, eu fio de mim. Eu não sei se que eu morro, não sei se que eu morro, mas não sei se que eu morro, O que é o que é? 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 Nós temos o nosso corpo. Nós temos o nosso corpo. Nós temos o corpo. Quando nós falamos, nós falamos. Nós nos falamos. E quando foi perebe a molokaki, quando o fa a napea se o desci, ele to, ele to, ele to ní, na anifuakimai maakuni, ele to hang a pepe vileguinho to e fa ao. E aí cai dele lá E tu quando ele te fala Se eu não sei Que eu falo ai amigui Na é forte mas se eu Tu não é Pia neto e falo Pia marido que a gente Maldoro E cai beloto e falo E ele Que mavache a ele fala Quando ele morte Quando ele mori pe ele Fanta Então saloni que foi pele e a mori pe a ele a tak da aia e pe a ele que foi pele e a nono que ele é um tofare ou pehe a ele que é um tofare e não tofare com um amigo que é um atento com o fim e coelhe que vai a maume a faça vai Fale a pena ele ainda. Na mão cá a tua mãe que ele e a boca é maltrata em que. E a mão feia a honra na ripola. A mão toro bem o mal que eu tô falando assim. Comi que na Itália, que fala muito, muito, mas ainda tem mão toro. Eu digo, ai, ai, ó, c-pês, se fina em que. Cacoféiga, não é, eu não e, c-fica torno, e, digamos, não, só isso. Cacoféiga, não é, uimua, e, amígui. É, com que, adeus? Tudo que eu tenho, amígui. Kalau eu to não estou, amígui. Não é, mas fala que a mão fã, que, na repola, é, ou, ahi, com a água. O que acontece é o Aster Doncs, no volume de lças é o Aster Doncs. E o mesmo o fogo é o Aster Doncs a América. Quando ele vai ver, ele vai ver o onde está a Boricá. Quando ele vai ver se é Furada, ele vai ver, vamos ver... Fá que é o Aster Doncs a América. E a fóu vinha é agora, é a Ser Doncs a Aster Doncs. E fica com outra coisa. A gente vai ver se é o Achim Program que é aquele tipo de fragilhar. Não, 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 não. A Kakeeloto e o Kakeeloto, o Kakeeloto, a Kakeeloto e a Kakeeloto. никosakabimaka. mas bem que se, a Kakeeloto, a Kakeeloto e o Kakeeloto. porque se, a Kakeeloto, e a Toa e o Kakeeloto, a Wefineco e. Os filhos da palma. Não estão a desidiar. Por queapsamos o Tólo, com as pôles da palmação da palmação. A pesquisa não tem que ir embora. Eu entendi a pesquisa e não sei que querei, A pesquisa pra uma relação serão muito imensizável, que uma olhona, que uma olhona muito cantar, o senhor não morreu o senhor que o senhor só não o senhor o senhor o senhor Bom, o nome é chamado Felipe Vibe. Namanopho pewao que eu digo no Kibue. E a tal mãe é eia de um aru, Ogtámaa Mulockaki. O sítome é aupeloass. Amém. Porque tu não esmeralda. Esse é o amor de ele. Você não tem que ser tão grande. Mas ele não tem que ser apronta. Não se esqueça de fazer o quê? Que tu não esqueça das papas. Eu já estou no amor de você. Eu não temos nada que poderia fazer. Eu não estou linda. Eu não estou linda. Você não gosta de fazer nisso. Então, eu digo, fã, acata é muito melhor do que você possa estar aqui. Então, eu vou fazer o que você não faz mais do que você possa acabar com. O que você faz de 5 anos, porque você vai fazer isso aqui. O meu povo era a casa é um velho. A vida muito forte era. Mas não só um roupaiquem afetaremos. Eu não tenho ideia de afetar, mas eu não tenho que me cuidar. Mas não sei se, eu tenho que falar de mim. Aí eu vou te dar comigo. Eu te irei como eu disse, eu vou te dar uma alma matera. Niki, eu vou te dar uma palavra assim, e dos bebê eu que eu vi que fui para parakovários. Eu vou te dar essa honra de falar. Eu vou te dar uma honra, que Ele não se tornou na cabeça. Ele não se descança. Ele não se tornou a cabeça voltada. Ele não se tornou a cabeça. O que é o que é? Tô lo afei. Koi koloha honu hoko, Koi koloha efa hu. Kalo laine. Peaneu mopeu lachea tumele tupo wia. Kako miaya anaua, peko hai anaua efa hu. Koyimaukawa eki mato. Koi koloha efa hu. Fala hua hukumi. Takawete e launima. Kie kie aki aishiu, lauti au. Obe aih hondo katotehu. Tia mo hondo pulu pulu. Koi koloha honu hoko. Koi koloha efa hu. Koi koloha efa hu. Koi koloha efa hu. Koi koloha efa hu. Koi vahenga o asterelia. Matafonua fotofili. Lhau lima. Takawete efa la huangukumi. Koi aishiu efa hu Kui efa hu. Koi aishiu efa hu. Koi aishiu efa hu. Koi aishiu. Não há mais tempo, mas, pelo menos, não há mais tempo. Não há muito tempo, mas não há muito tempo. Não há muito tempo, mas o que está acontecendo no lado? o cadê o quale o meu pai do que se vou colocar o teu ok mono meu papá eu vou lhe que se ele quando o colocou que colô está ficando brilho vai ainda não ia miss isso o seu filho matou com o fulho da cairá que é fará filho de com a lima é que é que é que é tomar a tua maria é uma hora do meu papá Bala. Galo. A Manhoca. Galo é. E. César. Munga. Tôkhaum ná, Tôkhaum môfuru. Kono kie kie, Fifatfá, Siam môhane pulpoolu. Opiájen é. aqui Koloa, Maivachifonua, ou Austerania. Láonima, Takai ake faraua ngokumi, Ki ake ake toga fatfa, Uyai enokatotehu, Uyai mohonomi apapalangi. O que é que você faz, você faz o que é afro-ha, ósí? O que é lá todo mundo comi? Ou que aí é tocar um fulho? Ou que aí é muito legal, ósí? Como é que é que é afro-ha? Porque aí é a gente combater o que é o que é? O que é a igreja na rua pulo-pulo, mas tem o pé que se caiu vai ficar, ou não vai ser lá. O que é o favor e o boleto? Quando o gata é... Com o que é o que é? Ele está passando na rua pulo-pulo duro e ele não vai cobrar o porquê. Então o que é? O que é o que é? O que é o que é que é? Eu acho que é que é o que é o senhor. O que é o senhor? O senhor de droga o qual está o que? O senhor de droga o que é o senhor? Ele está um lugar verde para ver que ele não vai cobrir ele. O senhor de droga o que é? Nós temos um trabalho. Nós temos um trabalho. Nós estamos fazendo um trabalho que não temos. Nós temos um trabalho muito e muito, né? A gente não precisa comer mais um problema, porque a gente não tem temperatures assim, Veja, com a chocote por um ponto aí, o fará já. O fará já, 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 o fará já. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 , , Arribaí, ato válida. Pô, foi adumar ele ir... 1 de duro. Edé da medida, vai ficar um... Pode ter o teu e clô, o foral aonde. Falar de séstia, morram até o toro. Dô, ganha e fadulhá. O veená, dole af, ou egui... E rei de farru, e rei de, urbo tuchuá. Eu chamo do cavaleiro da UFA para o Zé García, que é um homem de qualquer poderes de Alcá, com uma tocada e com dois municípios para os países europeia. Não se remorera a todos os famílios, é um homem de industrialidade que se separou. Era bem as mulheres que se afetassem e as mulheres de filha, que era em uma mulher que se afetassem. Eles me falaram de uma mulher muito mais difícil. Amém. 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 o que toa, talai hai o que toa a sino e mea, tene hoko ki ai, kohamomo itengape, a uite nai e a kaukehe, kiai e he o tua asino, o pokata tao ke ne toutou ni, kia pahinga tenga takitaha ono sino ona, talai hai o kuangataha e kakano kotoa pe, kaikehe, o taha e kakano oe tangata, a taha ke e kakano oe manu, a taha ke e kakano oe manu nā, a taha ke e kakano oe kā. O wei pōki ai wahaenga sino wakalangi, o e wahaenga sino wakai mamani, o kutaha e te unga e wahaenga wakalangi, a taha ke e te unga wahaenga wakai mamani. O kutaha e te unga Na hora, te atar o teu ngai maina, te atar kê o teu ngai, oi nga sekuo, iho, o quegeke, o teu ngai sekuo coee, oi sekuo coee. Opehe maitaisu oi peitia. Opehê mái taizu oi peitia. Opehê mái taizu oi peitia. O Kuto Kuto Parapu, Kuto Kuto Tewa'ia. O Kuto Kuto Vaiwai, Kuto Kuto Maloka. O Kuto 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 Parakakano, Kuto 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 Pugalao Marí. A Vau Uriah Sino Parakakano, Tau Uriah, Mua Sino Pugalao Marí. O Hange Póki Koe Mea Kuto Hí, Que o que se quede, o que vocês são? O honou a oitanga-tanga doi tukupakalanga. Ilonga peanga oi mea e puna, ea mahuia ee fahinga mea e. Ea ilonga peanga oi tukupakalanga, ea mahuia ee fahinga tukupakalanga. Ea nevo tau mahu ai imisi oi mea e pú. Pea boqui, e tau mahu ai imisi oi tukupakalanga. Ea goeni peanga oi talatu kaa inga. Oi kai lawa ee kakakano mo e totó, kei hokosi no apea e pureanga o eotuá. Umaa ha hokosi e auha ata efa auha. E kao talatu hami stel. Ea ikai te tau mohi kotoa pei. Kaate tau liliu kotoa pei. Ea fo imo meniti. Ea fo imo pe. Ea ifi fahamui o e talu pite. Iyo, ea ifi e talu pite. Pea e fokotu o e pekiha o taefa auha. Pea boqui, nao tolu, eliliu. Teku o pau ke ai e mea auhani, ai taefa au auha. Pea ke ai e mea mateni, ai taefa a mate. Pea e toki hokosia, ai folofola ko iena e tovi. Ku o fóngia a mate. Oli liu koi ikuna. E mate, kofa aaho ikunana. E mate, kofa aaho huhuna. Koi huhu oi mate koi angahala. Pea koi malohi ngā oi angahala koi lao. Kai, whakawhetai ke e o tua. He ne tuku maike tau ikuna. Iho tau eiki ko silsukalaisi. Koi a, si aongu kahi ngā owha angah. Ke moutu mao tae ngahoe. O moutu pune kena mao ai pē. Ihe ngāoe ai eiki. Iho mou iloni. Ko e mea ki heiki. Ko hō mou whakao si a. Oku ikai ko e laufāno ia. Amen. Oku kore ke e o. Oku kore ke e aafisio. Ai toko toku tapu ta hai otoa. Ai otoa koe tamai. Alo. Mwelao maari e maoni oni. E tuku moa ke u. Fua malu maaluatu. He ngahaitala fratapu. Otoa pē. Ota la moka apui. Me he taumoa ai falenotuni. Aataa kateau ke u. Fua haoko atu. Ai piokā latri. Om mikileti. Fangia. Siinau. Ngāwe. Ko. Migileti. Fangia. Finau ngāwe. Na e whanau ia. I ha auho tahahiva. O saanuari. Tahahiva ni manoa. Pena anetari ko awengi. Ko honoui. Ki honoui. Me itani ti. He aho balu. O maasi. O anoa. O atolu. Aia. Pone maolo eni. I hono tau fitu. O fulmaton. O maasi. Nae. Taha. Pē. Moe aho. Eta aftitu. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?